Da mesma forma, o romance crescente entre os dois personagens principais é cuidadosamente elaborado para evitar rebaixar seus sentimentos, pelo menos, pelos espectadores. As figuras maternas na vida das meninas, a tia de Jaime e a irmã mais velha de Marique e Amanda, estrela canadense em ascensão de Rag Campbell, rapidamente descobrem que algo está acontecendo, embora nenhum dos dois pareça ter certeza do que fazer a respeito. Amanda é uma personagem fascinante. Embora Campbell seja apenas alguns anos mais velha que Laporte, a princípio pensei que ela fosse a mãe do adolescente. Mas logo descobrimos que a mãe de Marique deixou a verdade, como a religião é conhecida, e que o resto da família foi instruído a pensar nela como literalmente morta para eles. Amanda assumiu o papel de cuidadora materna, uma responsabilidade que ela leva a sério. O contraste entre a mãe fingida de morta de Marique e o pai realmente morto de Jaime é gritante. Também bem tratado é o lento aumento da tensão entre as garotas. A primeira suspeita de Jaime de que Marique tem sentimentos por ela é quando eles têm uma festa do pijama, e Jaime encontra sua amiga de conchinha com ela. Ah, mas lembre-se de Steve Martin e John Candy nos então recentes planes, traim zende automobiles. Nada gay aí. Da mesma forma, a concessão de Marique de um beijo repentino e rápido, nada menos que depois de uma oração. Deixa a amiga incerta sobre o que aconteceu, se é que aconteceu alguma coisa. Um filme de estreia terno e compassivo dos escritores e diretores Mark Slutsky e Sarawats, a última dos quais cresceu gay em uma comunidade de testemunhas de Jeová. Você pode viver para sempre, permite que a tensão romântica entre seus protagonistas cresça lenta e naturalmente, em olhares roubados e pequenos toques. Enquanto Jaime e Marique circulam um pelo outro, ao mesmo tempo alegres e angustiados pela companhia um do outro. Este filme ambientado nos anos 90 permanece na incerteza do primeiro amor e na maravilha nervosa do desejo estranho. Filmado a nordeste de Montreal no vale do rio Sagenai, e o que em Live Forever limita o uso da beleza natural da área a algumas cenas, que são mais inspiradoras para ele. Em um deles, filmado de cima e de longe, Jaime e Marique são vistos como silhuetas vagando por uma praia na maré baixa, com sua repentina expansão a seus pés. À medida que a luz do sol se põe, a areia brilhando, eles parecem estar caminhando sobre a água. É um momento sublime em um filme que graciosamente retrata o amor entre seus jovens personagens como real e revelador, como um paraíso na terra para eles compartilharem sozinhos. Zlutsky e Watts estão igualmente interessados no que acontece depois que Marique uma noite segue uma oração com um beijo apaixonado, e uma vez que ela e Jaime embarcam em um caso proibido a portas fechadas, ou dentro de cabines de banheiro de cinema, por assim dizer. Que os anciãos da comunidade interromperiam o relacionamento é entendido desde o início. Até a suspeita irmã mais velha de Marique, Derag Campbell, devem ser evitados. Mas Hulk em Live Forever encontra sua destilação mais potente do conflito entre amor e fé na própria Marique, que acredita fervorosamente como as outras testemunhas. Que o Armageddon é iminente e ao contrário das outras testemunhas que o tão prometido novo sistema de coisas permitirá que ela e Jaime fiquem juntos para sempre. E se Jaime não compartilhar suas crenças? Então, Marique responde, posso acreditar o suficiente por nós dois. Se tenho alguma reclamação sobre Hulk em Live Forever, é a falta de desenvolvimento de alguns de seus personagens secundários. O irmão mais novo de Marique é praticamente invisível, e o amigo de Jaime, Nathan, Azani Freeman, atua como pouco mais que uma caixa de ressonância, com toda a bidimensionalidade que isso implica. Há também uma cena estranha de cerca de dois terços em que muda brevemente o ponto de vista do filme, de forma chocante. Mas pode-se perdoar o tropeço ocasional em um longa-metragem de estreia tão poderoso.